LOS ANGELES, CALIFORNIA ESPANHOLA VIVA ELVINO, THE FRIEND OF THE SOLDIER LOS ANGELES, CALIFORNIA ESPANHOLA VIVA ELVINO, THE FACEFUL FRIEND OF THEM YOUR GOD MAY BITE, YOUR HORSE MAY KICK YOUR WIFE MAY LEAVE, YOUR CHILDREN GRIEVE YOU VIVA ELVINO, VIVA ELVINO, THE FACEFUL FRIEND OF THEM O VINHO! É dura a vida de um soldado, não é, sargento? É dura mesmo. Devia aprender a relaxar mais, sargento. Essas horas na cela estão começando a destruir o senhor. Sou pele e osso. Eu monto quando tenho que montar. Quando há algum problema, alguma coisa a perseguir. Ou fugir quando o zorro vai atrás do senhor. Já chega, cabra. Ainda tem a recompensa de dois mil pesos pela captura do zorro. Não é uma ração para montar? Pode me pagar tudo o que deve. Você não compreende. Quando tem problemas, estou ocupado. Eu não tenho tempo para ir atrás do zorro. Mas quando não tem problemas como agora, então não tem zorro. E como é que eu posso ir atrás dele assim? Ah, isso aqui é um problema, não é, sargento? O que é isso? A carruagem de Santa Bárbara? Tão cedo? Está sozinho, senhor? É óbvio que não. Isto é, não tem mais passageiros na carruagem? Ninguém que eu tenha visto. Agora, se me derem licença... Um momento. Dança divinamente, sargento. Mas se não se importa, continuaremos outra hora, sim? Eu sou o sargento Demetrio López Garcia, comandante provisório do povoado de Los Angeles. Quero ver seus documentos e sua bagagem. Não há outra distração aqui, além de me esmilhotar a bagagem dos visitantes? Seu nome, senhor? Estevam de la Cruz. De onde é? Portreiro de Santiago, Barcelona. Barcelona. Fica na Espanha. Sim, eu sei. Posso saber, senhor, o que o traz aqui a Los Angeles? Eu vim em busca de minha fortuna. Eu soube que este é um país de muitas oportunidades. É, não é que não confie no senhor, sargento. É mera precaução de um homem muito cauteloso. Eu devo ver o que tem neste saquinho, senhor. Sim. Agora, sargento, se não tiver mais perguntas... É, por favor, foi uma viagem muito longa. Quero especializar sua bagagem. Vão em frente, sargento Cabo. Enquanto isso, convido todos os outros para beberem comigo na taverna. Viva! É muito dura a vida de um soldado, não é, sargento? Vamos, Cabo. Vamos de pressa. Ah... Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... Ha, he, ha, ha... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Continuem, continuem. Ah, nos divertimos um pouco, sargento, até o senhor terminar o seu trabalho. Acho que já fez tudo. Ah, sei. Nunca vi um homem com tanta bagagem, hein? Que dia mais quente. É, e é um trabalho que dá sede fiscalizar a bagagem. Ah, eu tenho algumas perguntas a fazer, sargento. Ah, por exemplo? Sente, senhor. Senhores, não quero... Não, não, obrigado. Agora não. Não, não. Sargento, eu vou precisar de um lugar para ficar aqui em Los Angeles. Tem alguma sugestão? Esta é a única pousada, senhor. Já pediu um quarto. Aqui na pousada? Nem pensar. Seria ruim para a minha bagagem. É verdade. Ah, eu preciso de uma fazenda com criadas. O senhor conhece ótimas fazendas nesta região, não conhece? Mas nenhuma aluga quarto, senhor de la Cruz. Eu não pretendo alugar um quarto. Eu preciso da fazenda inteira. Agora, em Santa Bárbara, em Monterrey, eu soube que a fazenda de La Viega é uma das melhores. Dizem que é a melhor da Califórnia, mas acho que eles não pretendem vender. Nem eu pretendo comprá-la. Eu simplesmente a assumirei. Poderia me escoltar até lá? Assumir-la? Eu acho que Dom Alejandro e Dom Diego não vão gostar disso. O que eu penso é que me escoltem, me protejam. Depois de mostrar publicamente minhas joias, estou me arriscando muito. Um momento, por favor, senhor. As bebidas, senhor, tudo o que pediam, não é? O senhor disse que ia pagar a conta, não foi? Ah, sim, é claro. O senhor é um homem esportivo, não? Jogaremos na moeda, um dobronada. O senhor escolhe. Eu escolho a coroa. Que pena. Deve ser o meu dia de sorte. Um momento, por favor, senhor. Eu não vi muito bem. Eu nunca vi uma moeda assim. Qual dos lados é a cara? Como eu posso dizer qual é a cara? Por Deus, pensei que qualquer garotinho pudesse dizer qual é a cara de uma moeda espanhola. Me perdoe, senhor. Eu não sou tão burro assim, mas nós estamos muito isolados de lá, muito distantes do outro mundo. Ah, não pense nisso. Isso é que é um homem bom. Muito generoso também. Sim. Que atrocidade. Ah, sargento, me ajude a virar esta mesa. Eu quero movi-la para lá. Uma mesa? É, por favor. Vamos, rápido, rápido. Peguem. Que falta de gosto. A sala estava tão deselegante. É, assim está melhor. É, sargento, eu acho que este lugar é adequado. Pelo menos enquanto ficaram em Los Angeles. Obrigado pela ajuda. Eu acabei de falar com os criados. Eles esperam que Dom Alejandro e Dom Diego voltem a qualquer momento. Por favor, senhor, vá embora antes que alguém seja morto. Ah, eu não pensei em matar ninguém. Eu só quero botar-os para fora. Eu posso até... Sim, eu posso até permitir que levem alguns objetos pessoais. Dom Alejandro pode pensar diferente. É, ele pode não gostar. O que eu não conheço Dom Alejandro? Quando ele fica furioso, é capaz de tudo. Parece que eu estou prestes a ter esse prazer. Muito obrigado. Tadinha com o meu rapaz. Mas o que faz na Calipó? Por que não nos avisou que viria? Podia ter dito que era um parente. Eu não teria me preocupado quando Dom Alejandro chegou. É claro, as pessoas têm que avisar quando chegam parentes. Eu peço desculpas, sargento. Para mostrar que não há ressentimento, eu convido o senhor e o cabo para a festa desta noite. Festa? Que festa é essa? A festa que darão para mim, para comemorar a minha chegada, para me apresentar aos seus amigos. Não me digam que tinha outra festa programada para hoje? Não, Estevão. Não há outra festa. Só há uma. Bem-vindo à nossa fazenda. Quando voltar ao povoado, peça ao cocheiro para vir também. Ele ficará melhor acomodado. E o taverneiro também. E todas as pessoas que conheciam a taverna nesta tarde. Quanto às alegrias melhoram. Eu sempre digo isso. Tio Estevão não muda mesmo, não é? Eu duvido que um dia ele mude. Diego, sua mãe foi uma mulher maravilhosa. Mas o resto da família... Tio Estevão não é? Olha! Olha! Muito bom! É assim? Então, jovens damas e jovens rapazes devem lançar juntos. Vão em frente. Obrigado, sargento. Saúde. Obrigado. O senhor tem uma bela filha, Dom Marcos. E uma esplêndida dança. Obrigado. E o senhor dança muito bem, eu reparei. Para um homem de sua idade. Senhor, eu não me considero um homem tão idoso assim. Ora, eu não quis ofender. O senhor disse que tinha algo para me mostrar. Não, não, não. Eu quero falar com você. É urgente. Dá licença. É claro, Dom Alejandro. Obrigado. Com licença. Me dá honra. Vem cá. O que aconteceu? É o Estevan. Está levando nossos amigos para dentro, um por um. E mostrando joias que ele trouxe da Espanha. E receio que esteja tentando vender as joias e que elas não sejam genuínas. O senhor não acha que o tio Estevan nos deixaria numa situação difícil? Exatamente. Nós teríamos que devolver a todos o dinheiro que pagaram. E não teríamos mais paz de espírito. Ah. Bernardo, quero que faça um favor. Sabe aquele saquinho de joias do meu tio? Você tem que tirá-lo dele. Não tem problema. Apenas pegue. É. E voltem correndo com as joias antes que ele descubra. Por favor, Dom Marcos, eu não quero ser inflexível. Mas não foi por isso que eu lhe mostrei as joias. Eu não sei se podia ter vindo à festa com elas. Nenhuma delas. Mas o senhor voltará para a Espanha. Pode comprar outras. Pelo menos pode vender um diamante que eu gostei para minha filha. É a pedra mais bonita que eu já vi. Ah, então talvez possa compreender minha relutância e entendê-la. Suponho que uma oferta de 1.500 pesos poderia ajudá-lo a mudar de ideia. 1.500 pesos. Bem, eu... Cuidado, cuidado. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu não vou bater com você. Ele não pode ouvir. Ah. Sinceramente, Dom Marcos, eu tenho que ser honesto com o senhor. Eu não creio em que o diamante vale 1.500 pesos. Não num mercado como a Espanha. Eu não estou discutindo quanto vale neste mercado. Eu estou discutindo quanto vale para mim aqui na Califórnia. Conseguiu? Muito bem, Bernardo. Onde é que está? Ora, mas o que será que aconteceu? Diego, conhece bem esse criado surdo-mudo? Muito bem, ele está comigo há anos. Por quê? Ele é um ladrãozinho. Ele pegou minha bolsa de joias do meu bolso enquanto estava me limpando do vinho que ele derramou em mim. Estevão, é uma acusação séria. Não deve acusá-lo sem ter certeza. Sim, como sabe que ele pegou? Por que eu tirei do bolso dele antes dele sumir? Eu só pensei em avisar. Pessoalmente, nunca confiei em um homem com dedos leves. Agora tenho que ir ao meu quarto para limpar a minha jaqueta. Vejam isto, vejam. Que Deus me dê forças. E o que faremos agora? Eu não sei. Podia falar com ele. Falar com ele? Em cinco minutos estaria me vendendo coisas? O seu tio sabe lidar com as pessoas. Bom, a única coisa que eu sei é que... talvez o Zohu possa aparecer e livrar o tio das joias. É, talvez isso aconteça. Está bem, mande Bernardo ao meu quarto. E não levante suspeitas. Irmãos... 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 A Marela. .. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Socorro! 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 Eu estou sendo roubado! Socorro! Ele está ali, um ladrão, todo vestido de preto. Roubou minhas joias! Socorro! Socorro! Dona Alejandro, posso? Vai em frente. Não se preocupe, Dona Estevam. Nós o encontraremos. Soldados! Soldados! Mas pulem a fazenda! É o Zorro! Vamos! Eu sinto muito, mas essas coisas acontecem e às vezes acontecem para nosso bem. Onde está Diego? Traga-o. Quero falar com ele. Eu irei procurá-lo. Espere um instante, Marcos. Vamos ver se ele precisa de alguma coisa. Já disse que tenho razão. Quero falar com Diego. Eu acho que aquele criado surdo, o mundo está envolvido nisso. Bernardo, eu não acredito nisso. Sabe, Alejandro, ele tentou roubar as joias esta mesma noite. Acho que o reconheci no meu quarto antes que ele batesse na minha cabeça. Vamos buscar o Diego. Onde está? Eu acho que ele está ocupado neste momento. Um momento, senhores. Eu quero as joias. É o Zorro! Peguem ele! Estes são os homens que querem, Sargento. Não os deixem fugir. São os homens que queremos. Soldados, não os deixem fugir. Queremos? Para quê? Atrás dele! Atrás dele! Soldados, abram o portão! Abram o portão! Para trás, todos vocês! Não! Ali estão as joias, Sargento. E se não confessarem, voltarei e cortarei a língua deles. Paguei ele! Atrás dele! Uma festa maravilhosa. Só queria que alguém explicasse ao Bernardo que eu o julguei mal. Sinto muito pelas joias, tio Estébola. O senhor sabe que não se pode confiar em mais ninguém hoje em dia. Até um fora da lei respeitável como o Zorro pode ser um ladrão de joias. Esse Zorro... Deixe-me ficar com as joias. Vai aprender uma lição. Sabe de uma coisa? Eu estou começando a gostar daqui. É, talvez eu fique aqui algum tempo. É, talvez eu fique aqui. 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 É, talvez eu… Você pode tentar...